Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor Pele de Ferro aqui no canal do Zang Então na última parte a gente estava aqui no monte Gumbad para chamar os lanças cheias de sangue em vassalo E eu falei que ia pegar o pico do Grom primeiro, então vamos pegar ele aqui A gente vai ocupar ele e depois ir lá para o monte Gumbad para chamar os vassalos lá Porque senão esse meu outro vassalo ia destruir eles aqui antes que eu conseguisse fazer alguma coisa Vou só ocupar porque a pilhagem nem é tão grande assim, vou deixar esse negócio mesmo de obediência, vai ajudar eles Coloca agora aqui, deixa eu ver, põe lâmina mortal Não pode agrotar nada ai né Deixa as aranhas no seu exército, vai já que você não tem cavalaria Bom aqui não tem muito o que fazer porque estão fazendo cerco, então não posso fazer nada Musg, talvez a gente conseguiria brigar com o Belegar A gente está fazendo um segundo exército Ou a gente pode ajudar ali em Carkeizer Embora acho que nem precise Vamos vir até aqui Até aqui Dendo uma olhada no exército da Stileia ai Dois exércitos quase cheios Não desce para cá Aqui já está com a guardição também né Tem que atacar o muro ali então Vamos botar a obediência aqui em Caracasgal Gringor, estava recuperando o exército né A Kalida desceu aqui para a céu maldiçoada Então a gente pode ir se aproximando daqui Tá montando um exército fora da cidade Olíboras Faz parte da província de Lambia que eu estou né Então Vou ficar comigo mesmo, vou ter que pegar para eles a Clareira da Perdição se eu pegar Caraca com oito picos Zona para o nível 5 Daqui dois turnos vai reduzir a manutenção do meu exército ai Excelente Se eu não me engano tinha alguém fazendo saques aqui, não tinha? Hummm Saques regionais É Tem alguém aqui, é verdade Tá, eu coloquei o mod traduzido gente Que o inscrito aqui do canal fez O Matheus dos eventos Então você pode ver aqui que agora as mensagens estão traduzidas Ainda tem umas coisas que tem que ser traduzidas que a gente realmente não sabe o que que é Tipo punilegits Que os orcs falam em inglês meio baralhados E ficaram meio confuso a gente Descobrir o que que é né Mas conforme as coisas for A gente for pensando em alguma tradução ai Se ele mandar sugestão para eles É o Matheus ai do canal Matheus Não sei Enfim O Matheus que aparece nas lives ai Ou o Grombrindo Ou o Anão Branco do Discord Então se tiver alguma sugestão de tradução para ele Que você está vendo aqui Mande para ele Para ajudar Ou pergunta para ele se ele está precisando de alguma ajuda E é bem legal essa iniciativa dele De ter feito a tradução dos eventos Hummm Então acho que é só isso mesmo Já mexi todo mundo Mas antes do Gringor Está bem difícil de recuperar ali Até que está a reposição ali Eu acho que estou recuperando mais aqui atrás Do que saqueando É melhor ficar aqui mesmo É, estou recuperando mais aqui É que eu perco 8 aqui Eu ganhei 2 Então Está meio difícil Acho que vou até fazer o seguinte Então cancelar o negócio de 8 picos ali por enquanto Cadê? Depois eu melhoro Só deixa eu aumentar o crescimento aqui O que está precisando O que está precisando Pinhasco negro Vamos aproveitar e gastar esse dinheiro Deixa eu ver Cargidgon Hummm Não, melhor isso aqui Tá, vamos passar o túnel que eu já enrolei muito O problema é que agora eles estão com o culto de Libras e o Kruger estão em paz um com o outro Se vier os dois com o exército ferrou Que é a última batalha que eu fiz com o Gringor machucou muito o exército A Cargidgon ainda está saqueando ali Lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo para deixar o seu joinha já no vídeo Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito ou o Youtube tenha tirado sua inscrição do canal Clicar no sininho para receber as notificações do canal E dar um follow lá na Streamcraft Para ajudar nas lives E se possível também divulgar o link da Streamcraft Para a pessoa seguir lá na Streamcraft Para ajudar nas lives Tá, meus laçados pegaram o Caricard Muito bem Isso aí É, o Matheus Já estou vendo aqui uma coisa que você deve mexer no título Colocar letras maiúsculas no começo da frase Nos Elfos Nobres acho que também fica legal Na verdade não Pode colocar só no começo Os Elfos Nobres unificaram Ultuan Então Isso aí tem que arrumar Conforme eu for vendo aqui eu vou te falando O poderoso campeão de Azul está controlando Lothurn agora Não precisa do O ali Você pode colocar só está controlando Lothurn agora Forças de Elfos Negros farão qualquer coisa para tirar isso deles Isso aí dá certo Mas é só tirar aquele O ali do meio E colocar o O aqui no começo maiúsculo Mas conforme os eventos forem aparecendo eu vou te falando Eu vou ter que dar uma enxutada na minha coletora de mods Que eu descobri que Até vieram me falar um tempo para trás aí Que a pessoa tinha limite de mod Na campanha dela E acho que foi o O cara que deu o perfil aí do Franz e do Ark No canal E eu fui checar e realmente tem um negócio que tem a ver com a sua memória RAM E no caso a minha memória só aguenta 91 mods Só né Mas para mim que estou acostumado a jogar Skyrim Não estou acostumado com um jogo que me dá um limite de mod para ter Então Descobri isso Esses dias aí quando eu estava tentando testar uns mods Não estava funcionando de jeito nenhum Inclusive esse da tradução dos eventos aí Está falando Ué não estava funcionando Aí eu descobri depois que era por causa da quantidade de mods que eu estava utilizando Então É Eu vou dar uma enxutada na coletânea para a galera conseguir usar Se não ninguém consegue Não sei se meu passado vai conseguir atacar aqui não hein Vamos ver Essa reposição realmente está difícil Quase voltando aqui para minha montanha para mais rápido Então O próximo turno vai dar uma melhorada mais na reposição Vai anular, na verdade vai ficar 13% negativo ainda que é 8 né Esse negócio de clima é complicado quando você quer expandir Ah, calhei daí O pesado dela não está forte Prontos para o bossing! No caminho! Vamos conseguir pegar ela emboscada Tentar enganar ela aqui Não tem ninguém aqui Musga, eu já te mexi né Você também, o próximo turno a gente já faz o cerco aí Tem alguma forma de desenvassá-lo O cara que Hirn matou eles Como eu disse que faria Vamos ficar danificando as muralhas deles aqui Pra ajudar Vamos lá Foco aqui no exército do Belegar agora vocês Mas até que vocês conseguiu fazer um belo estrago Com os exércitos da invasão aí E ainda tem alguns né Vamos lá, estão mandando meu UAH pra ajudar o vassalo aí Mas vocês conseguem pegar a cidade Calida Calida voltou Em marcha, provavelmente pode ajudar a pegar O cara que está em marcha ali do meu vassalo né Acho que ele está em marcha porque eu lembro Vacilou e morreu Não, ele não estava em marcha? Achei que estava, agora ele morreu Tomara que ganha, 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 ganha Triste Mas a Calida está em marcha Se ela está em marcha os outros exércitos vão recuar Alta chance de eu conseguir matar ela Então O músico vai ter um desafio aí Opa, interceptação no subterrâneo Eu vou querer atacar no subterrâneo Com certeza Porque a vantagem com monstros e artilharia está a meu favor Então vamos lá Tirando os fantasmas dele, acho que a batalha vai ser simples Vamos ver Lembrando que o exército inteiro do belegar tem envio de vanguarda Em batalha subterrânea Mas acho que ele não quis usar dessa vez Ou não sabe usar né A máquina tem certas facções que ela não sabe usar Acho que envio de vanguarda é uma delas Porque o belegar poderia aparecer na minha frente aqui De boaça Com envio de vanguarda Mas enfim né, se ele não quer usar eu não vou reclamar Colocar a galera aqui para flanquear Arqueiros aqui para encher o saco deles Uns grandão aqui também para flanquear Porque essas unidades dele aí não são tão boas para ele lutar em corpo a corpo Só os fantasmas mesmo Os lobos aqui também Eu vou focar na Nos arquivos deles se eu conseguir Embora Alguns sejam patrulheiros Então não da para focar Então vamos lá Tá nevando no subterrâneo Calcule Precisa melhorar essa mira aí a cada ruta Até os patrulheiros de escudo deles conseguem ficar escondidos Porque eles tem espreitar Então é por isso que a gente só está tendo visão de alguns soldados aqui E dos outros também mineradores aqui Mineradores Mineradores não vai ser problema nenhum para a gente matar então eu prefiro focar nos arquivos mesmo, catapulta Mas porque a gente está quase morrendo o grupo deles Aparentemente os fantasmas aqui e o belegar são ameaça fraca para o musg Mas é bom tomar cuidado mesmo assim, eu vou jogar bastante buff nele Desiste arqueiros Desiste arqueiros Cadê? Aparece aí o resto Mas deve estar tudo aqui enfileirado Mais um tiro acho que os arqueiros lá correm Ainda não porque errou tudo Eles estão bem perto já em nada Opa apareceu agora Agora sim Só para fazer bonito aqui, calma aí Você vem para cá Você vem aqui Você vem aqui 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 Vocês passam para cá Vocês atacam aqui Passam para cá Aqui Vocês na verdade podem se jogar aqui Os lobeiros também passam para cá Musg Vamos pegar aqui o primeiro fantasma deles Vamos começar com uma magia aqui também A maldição da Lura Se tudo der certo Ela vai para o lado certo Ela joga um buff aqui no No musg O musg joga um buff todo mundo A catapultos agora vamos mirar nos arqueiros deles aqui Vamos dar uma olhada aqui no caos No campo de batalha É O musg aguenta brigar com você Eu matei o fantasma já Nossa O musg está muito forte Ele está muito forte Está fazendo jus ao nome de arque negro Ele matou ou derrubou? Ele matou velho Caraca Como? Pega mais um buff nele Pega aquela galera ali Na verdade vocês saem que ele já vai correr então vamos perseguir outra coisa Se eu coloco a luz fraca Vamos dar uma coceira chata na galera aqui O melhor jeito de eliminar o exército de maneira rápida é em batalha de interceptação. A gente matou outro fantasma, só que o Belegard está aqui ainda. Beleza, vamos só dar uma olhada aqui na perseguição dos orcs, que é legal ver a perseguição então... Não sei para onde estava tentando ir Belegard, mas não deu muito certo, e sem os fantasmas a sociedade cai. Ok, vamos jantar aqui a galera do Belegard para ganhar reposição, porque eu vou precisar. E todo o exército dele vai embora porque é uma batalha de interceptação, então não tem como ele fugir. Isso é uma maravilha. Agora todos os meus vassals vão partir para ofensiva aqui porque não tem como eles defenderem tudo isso. Bandeira do Lamento Aqueles que caminham sob a bandeira do Lamento sabem que seus inimigos se encolherão de pavor, pois a face funesta na bandeira lamenta e geme, acirrando o terror. Rei martelado, rei legítimo foi derrotado, mas ele regressará e cuspirá juramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o Belegard martelo de ferro, mais liderança na batalha de interceptação subterrânea e ataque corpo a corpo mais 10 para a batalha de interceptação subterrânea. Muito bem. É isso aí galera, esquece de atacar a Karakirn, vamos atacar outra parada que não está dando certo aí. Mas depois vai voltar só Karakirn e Karaknorn. Karakzifrin eu não sei se está vivo ainda, mas se tiver também tem ela. Aí os únicos anões que tem por perto aqui vai ser os anões de Karakadak, que estão lá em cima, talvez brigando com o caos. Deixa eu ver. Karaknorn, Karakzifrin está viva. Karakadak eu não vi se está. Acho que já passou isso. Então muito provavelmente se você tentar usar a minha coletânea e você falar, ah não estou conseguindo usar a Zang, e é porque provavelmente você também tem esse limite de mods aí que eu tenho né, por causa da memória, e como cada um tem uma memória diferente vai variar de um PC para o outro. No caso eu tenho 16GB de memória RAM. Então você tem que desmarcar aí até funcionar, porque todos os mods são compatíveis. Espero que eles tirem esse limite para o terceiro jogo, porque não faz sentido ter limite. Ok, uma esfera, aonde? Tem que ser no meio da minha província? Mesmo lugar da outra vez. Severo. Perfeito meu senhor, bom respeito a semblantes taciturnos. Passou vários turnos e um povoado com baixa obediência. Doido, quase morcego. Voa, voa. Da, 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 di, 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 di. Vira, vira, vira. Lá vai eu. Que isso. Catador de cogumelo. Não são só os goblins da noite que curtem fungos. Outros pele verdes também. Os catador de cogumelo saem para buscá-los. Caso sobrevivem aos squigs é claro. Isso aqui eu já tinha lido. Aqui é tanto texto que a gente até esquece. Ok, eu tenho um exército cheio aqui. O do gringor não está tão cheio assim, mas a gente consegue atacar aqui a Kalida. Então... Já que você está em marcha Kalida. Eu nem vou lutar essa aqui eu acho. Perdi um grandão. Eu acho que eu ia perder até mais se eu tivesse que lutar isso aqui. Kalida pálida. A rainha guerreira já foi derrotada em vida. Fatalmente. Ela foi salva pelas bênçãos da deusa Aspd, mas agora ninguém poderá protegê-la. Derrotou a suprema rainha Kalida. Relação diplomática mais 30 com os pontos vampiros. Nível dos recrutos mais 2 para a unidade de projétil. Ok. Vamos descer aqui. Acho que ela só tem essa cidade agora. Ah não. Ela tem a selva e tem um exército aqui ainda. Bom. Mas o exército dela já foi. Vamos colocar aqui agora para o gringor. Aqui. Eu quero melhorar a infantaria. Só não vai dar tempo. Musg. Coloca para você mais liderança. Vamos atacar aí a cidade deles que falta. Coloca... Hum... Com reconhecimento. Vou fazer o cerco aqui. Construir umas armas de cerco. E esperar meus vassalos se aproximarem para participar aqui. Enquanto isso, outro exército aqui em cima do Bog Irubi. Ataca aqui esse cara. Não vamos esperar construir nada. Só vamos para cima. Ok. Não temos magia nesse exército e também nem precisamos né. Afinal aqui é só fatiadorzão e é isso aí. Tá. Vamos colocar a catapulta aqui para dar um auxílio. Os rapazes aqui vão subir primeiro no muro junto com o nosso senhor aqui. É... Vocês ficam aqui. Na verdade os Goblins podem subir primeiro né. Eles tem dano de veneno. Não vai atrapalhar mais. Trolls aguardem aqui a vez de vocês. É... Não era para selecionar vocês, aranheiros. Só a catapulta. Os grandão. Você pode esperar aqui. Os arqueios. Eu poderia até colocar as namoradas. Já que eles são bons em brigar corpo a corpo também né. Eles só não são bons em se proteger porque eles não tem escudo. Então não é melhor fazer isso não. Mas acho que eu já quero mandar os Trolls para dentro aqui da... Da muralha. Então começa. Pause. Vem para cá vocês. O nosso general fica aqui. Os outros vem aqui. O último pode vir aqui. As catapultas. Podem acertar esses rapazes aqui. Tem arqueiro aqui. Tem arqueiro Goblin. Então acerta os arqueiros. É melhor. Tem arqueiro. Só mirem alguém aí. Vou ter que esperar um pouco que eles conquistarem o muro lá. Para a gente conseguir subir com os Trolls para quebrar o portão. Senão eles vão tomar muita flecha. Então pode até esconder aqui vocês. Se eles errarem os cara que está em cima acerta os que está embaixo. Assim espero. Nossa. Mas quase três pés acertam no mesmo lugar. Nenhuma das três acertou ninguém. Também os arqueiros orques podem ficar aqui na real. Atirando por cima neles. É que está difícil hein. O catapultas. Está só vir aqui para ajudar vocês aqui. O que é isso aqui? Chefão Goblin. Perfeito. Eu vou esmagar esse chefão aí para ele ver que não é de nada. Pou. Eu tomo uma no Kengo já. Não dá para mirar em nenhum grandão que está aqui dentro. Um grandão está lá escondido. O outro está ali no outro portão. Será que dá para atirar por cima nessa galera aqui? Aparentemente dá. O chefão dele já desistiu mas eu quero matar ele. Ataques rapazes aqui. Preciso espalhar veneno neles. Começa sofrendo um debuff aqui já da nossa escala expandecente também. Que ajuda bastante que aí acerta menos ataques. Nossos arqueiros já estão em posição quase. Está um trânsito aqui. Mas daqui a pouco eles pegam a posição. Atenção. Arruma isso aí pelo amor mano. Sai daí rapazes estão acampalhando tudo. Tá vem aqui pegar esses arqueiros agora. Os arqueiros deviam estar ocupados que no caso já estão. Então a gente quebra o portão. Aqui já podemos mandar um dos arqueiros subir. Talvez até dois deles. Deixa atacar mano. Acho que deu um pulo e cancelou. O bong rubi que só surgiu para defender nessas províncias. Agora está aqui com um senhor para atacar. Então ele está descontando toda a raiva dele de ter ficado parado por um tempo. Vai empurrando aqui gente. Cai uma galera ali no muro agora. Então vocês podem se posicionar aqui para atirar aqui naqueles javaleiros ali em baixo. Os portões inimigos já caíram. Tá agora vem esses dois grandão aqui junto com os trolls. No seu grupo 3 de ataque. E vocês aqui são o grupo 4. Na verdade vocês também. Grupo 4. Na verdade vocês também. Grupo 4. Todos na muralha atacando. Tirando esses rapazes aqui. Espero os grandão chegar para a gente entrar aqui. Porque só os trolls não apanha muito. Cadê meu outro grupo de arqueiros que estava subindo aqui? Demorou um pouco mas eles estão tirando as flechas agora. Vamos começar a incomodar a galera ali dentro. Ativinha aqui uma. Por favor, vamos lá. Tem uns três vezes que estão indo. 주em outros plazos e desligam violados. Calma irCKIOLtes em пол salvação, essa pessoa vai ter osjeitos que estão indo. Liz keinen, são bacana de se disciplina?! Para passar mais!! Briga de grandão, eles são antigrandes então tem que tomar cuidado, se eles brigassem com os trolls sozinhos eles iriam arrebentar O Balguiru já desceu aqui para brigar com o general deles, vocês também podem ajudar aqui subindo Os rapazes aqui para a gente esbagar, vamos lá Só mais um vassalo para nossa lista gigante O general está seguindo com fervor ali o deles lá de trás, porque eles mataram Vamos pegar aqueles grandão ali, os arqueiros posicionam direitinho para acertar as unidades deles podem voltar Estamos chegando nos grandão, vamos lá Todo mundo descendo aqui para pegar os grandão também Voltou, tomou flechada Se voltar na retaguarda no caso Vamos pegar os generals deles agora Pegou um aqui, pegou Essa animação que eu estava tentando pegar dos trolls E desistiram Mais um vassalo para o nosso grande vagão Ok Opa Aí fui trollado O que aconteceu, cadê Eles não tem minha cidade Não estou entendendo Calma lá Calma lá, deixa eu tentar entender o que está acontecendo Vocês não tem minha cidade, essa é a última Não estou louco, estou Duas Duas Cadê a outra? Meio Nossa, é verdade Ele está fazendo cerca de Karakkadeng Velho Nossa Mano Posso fazer o seguinte Eu venho aqui Purchase, lance cheio de sangue, Karakkadeng Compre o Karakkadeng deles Aí pronto, o Karakkadeng é minha Aí eu venho aqui agora Monte Bombad E subjugo Oh yeah! Exploit! Agora eu venho aqui Gift Lança cheio de sangue Karakkadeng Ok Suuucesso Amiguinhos É assim que se resolve Agora você vai subir para transformar os Uivernmin Mesmo eles estando muito perto do deserto do caos Ah e o Pico do Grom também tem que passar para eles Pico do Grom Pronto Que timing que eles conseguiram terminar de fazer o cerco ali, hein? Aqui ainda está fazendo a construção, tem que esperar. Bom, esse meu exército aqui, pensando seriamente em colocar ele aqui perto para fazer uma emboscada. Esse cara aqui, mesmo ele tendo algumas coisas parece ser preocupante. Será que já posso recrutar um chefão? Eu queria pegar um Orc Big Boss, mas não está aumentando jeito nenhum. Acampamento do chefe, mina de ouro de juramento. A mina de ouro de juramento é a do Monte Gumbad, né? Aí não rola de fazer. Por favor, mata esse vassal aqui por favor. Acho que é isso. Passo turno. Boa, o vassal do meu exército pegou ali a Clare da Perdição. Vou entregar depois para o Aracnus. Se tudo der certo, acho que na próxima parte a gente termina de matar aqui essa região. Do extremo sudeste. Aí a gente pode voltar nossa atenção para os outros lados. Sem se preocupar com a retaguarda. Assim, pode ser que nasça alguns exércitos de uma esfera que nasce aí, né? Mas não tem como ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá, o Belegar não quis me atacar. O que é bom porque aí está tempo que meus vassalos chegarem aqui. É ruim ter que chamar o Zui Vermeia em vassal. Fala que eles pegaram o Essen, que é lá no meio do Império. E eu realmente não queria descer ali agora por motivos de ter o Khaos ali. Não quero atacar o Khaos enquanto eu não estiver totalmente seguro das posições aqui atrás. Eu espero que eles percam por uma rebelião aquela cidade. Mas embora eu acho que o exército deles esteja ali. Elas são repetidas. Eu espero que eles pirem aqui. Tá, eu vou sentir a beleza. É bom aqui. E aí? Vamos lá. 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 Ok, ele quis me atacar aqui, deixa eu ver, não parece que tem uma coisa muito forte, ele tem bastante carruagem, que é um problema para mim, eles vão invocar o Shabitsu, que é um problema para mim, mas eu tenho carruagem para contra-atacar, eu tenho cavalaria para franquear, então acho que até dá para a gente tentar brigar sim, mas eu vou tentar voltar só para evitar esse conflito, quem sabe dê. Eu estava meio emboscada né, mas é uma pena que revelaram. Tá, eles voltaram, isso é ótimo. Ok, aí no próximo turno eu faço o cerco, o meu exército auxiliar ataca, o exército está do lado de fora e o Gríngor vai ajudar também. Ok, então vamos lá. Ok, então vamos lá. Amém. Me pergunto se meu nariz voltará ao normal até o final dessa campanha, porque olha, não aguento mais, bicho. Poxa, mas os solidiados vazaram, mano. Eles estão sofrendo bastante atrição agora, acho que eles não estão conseguindo manter o exército. Acho que a manutenção grátis dele só dura por um tempo, da invasão. Voltaria para te ajudar aí, Warfang, mas eu estou meio ocupado protegendo vocês lá embaixo. Tentos iria ser atacado por vampiro, corte de líbaras, ia ser um saco. Nubi zubi. Aí sim, meu queridíssimo vassalo. Só orgulho, velho. Boa. Isso aí, mano. Proteger seu senhor da guerra aqui. Na verdade é Lorde da guerra, né? É porque tem o War... não é o Warchief, é o Warboss e o Warlord. O Warlord é Lorde da guerra, o Warboss é chefe da guerra. Então tem que proteger seu Lorde da guerra, porque o Lorde da guerra é maior que o chefe de guerra. O Lorde da guerra é o que combina todos os WAs, como eu já li aqui na história. O Mose ganhou o A. Montaria de squigs. Alguns acreditam ser uma arte, outros uma ciência. Basicamente, se você continuar inteiro e vivo, é pura sorte. Isso aí. Dispersor Brutal. O violento supervisor da sua exploração madeireira está estourando o chicote com vigor inadequado. Os operários estão abandonando os acampamentos em massa e a produção de lenha diminuiu, levando os cursos de construção. É, esse aqui é chato, hein? Quanto tempo que leva? Cinco. Ah, achei que era quinze, hein? Tá, agora é só pegar aqui. Vamos... Acho que eu vou pilhar. Aí eles perdem aí um pouco da guarnição. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida, mas a sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Aí eu mando esse meu exército aqui pegar depois. Já que não é o mesmo. E aí o Musg vai atacar de cara que Hirn agora. Um segundo desafio pra ele aí. Tá, aqui vamos ver o que a gente vai fazer aqui pra dar certo essa parada. O Gringor pode fazer o circo. Se o Gringor fizer o circo, a gente vai ter um exército pequeno do lado de fora. Mas, ó, Gringor faz o circo. Certo, vamos tocar isso daí. Aí você ataca esse cara aqui do lado de fora. Você fica aqui atrás do Gringor. Opa, oito mil de pilhagem? Por favor. Aí lance cheia de sangue. Pode vir aqui e ajudar a bater nessa galera agora. Parece que eu já li. Impilhador em série. Todos os globos são ardilosos, mas privados mortos são as riquezas. Uma arte para esse aqui. Ali tem quanto? Sete mil? Interessante. Vamos fazer o seguinte. Vem até aqui. Eita, porra. Aqui. A campa aí. Põe lâmina mortal. Pesquisa. Vamos colocar em Arachnarok. Cara, com oito pix, finalmente. Acho que a gente pode melhorar você. Aqui em Penhasco Negro eu vou botar um senhor para proteger aqui. Pode ser... Deixa eu ver... Um xamã orc. Acho que seria interessante. De frenesia ainda. Largug. Seja bem-vindo. Coloca aqui esse pular de cabeça, que é muito útil. E... Punho de Gork. Ah, eu não li as magias, né? Vamos ver. Olhar de Mork. Mork dá ao xamã a habilidade de projetar raios de energia cintilante de seus olhos. Explode cabeça. Projetando violência em uma onda mental, o xamã encara seu alvo e dispara um raio de derreter cérebros. Punho de Gork. Num momento de fúria lutadora, a unidade de alvo torna-se mais dura que ferro, aumentando sua capacidade de ataque e defesa. Excelente. É isso que a gente precisa. Pode melhorar a seguida dos javaleiros também. Ah, o que mais? Eu não quero melhorar a rocha de ferro. Ah, aqui pode botar uma proteção, mais dinheiro. Rentos froteiristas, pode botar aqui uma muralha. Acho que não vai dar tempo, porque eu esqueci completamente dessa cidade aqui, mas enfim. Vamos ver se dá, né? Tomara que... Dê tempo de boa. Tá, recuou um dos exércitos deles. Essa era a intenção. Aí pegou a cidade, clã agro destruído. E nosso exército auxiliar tá aí do lado da cidade que a gente vai querer atacar. E acho que eles não vão querer sair pra atacar a gente. Seria meio burrice. E com isso a gente vai destruir a cor de líbaras. Enfrentar a risa da tumba é bem chato, velho. Os caras fazem exército muito fácil. É que eles investem em quantidade, né? Você tem que investir em qualidade pra contra-atacar eles. Tá, eles não quiseram tentar me atacar, porque senão eles teriam vindo com os 3 exércitos. Muito bem. Tem vários exércitos deles aí perdidos, sem nenhuma unidade. Vai ter que pegar essa cidade aqui pro Urzeg, eu acho. Já que ele pegou a cidade ali de baixo. Até tava pensando ali na Tileia, pra apelhar ele com o Musg. Só que acho melhor bater nos anões primeiro. Mas, menos uma facção de anões aí. Não é que os homens férias quiseram sair da toca mais cedo? Bom, eu tenho muralha em tudo aqui. Acho que a gente consegue defender. Tudo bem que é chato que ele vai ficar espalhando corrupção e tal. Saiu um exército aqui do Karakirin pra atacar a Karakirin ali. Só não posso deixar meus vassalos perder em todas as cidades. Senão eles vão sumir. Quer dizer, não vai sumir, né? Vai deixar de ser vassalos sem cidade. Tá, eles tem um exército perto ali da rebelião. Então eu espero que eles ajudem a matar no próximo turno. Seja juntador de cabeça aí. Tava cheio de exército quando eu ataquei eles. Cadê agora? Buga irubu vai. Não vai entregar o통 da caráter. Pode colorir o passar. Tá, eles tem um equilíbrio. aparentemente. Ah, esses bugs são maravilhosos. Tá, ataca aqui essa cidade de novo. Para ganhar alguma bandeira aí, deixa eu ver qual que é. 240 spores, tô rico. Bandeira uivante. Ah, tira a liderança dos inimigos ao alcance e coloca pra um grandão. Tudo bem que não é um grandão, pode ser mesmo. Tá, vamos... apelhar isso aqui de novo. E continuar nossa jornada lá pra cima. Vem pra cá. Encontre as joias dos mortos e dos moribundos, pegue as para si. Isso aqui é ou vários povoados, ok? Bandeira uivante. É basicamente uma bandeira que fala que você pode ouvir as almas gritando de agonia. Ahn, isso é o susto dos inimigos. Vamos colocar berrante. Tá, fica bloqueando aqui. Opa, assenta esse cara aqui. Sem heróis, Auric. Tá, já tô sofrendo a intenção de ficar aqui perto, isso é ótimo. Então vamos esperar a guarnição deles se machucar. Não tenho press. Cara, que berrufder. Vou passar aqui pro... Vou passar pro veneno negro, vai. Porque acho que o veneno negro tá mais vulnerável a sumir do mapa. Opa. Veneno negro. Cara que... Berrufder. Musg subiu de level. Coloca... Um dilacerador, vai mais força da arma aí. Um dilacerador, tamanho e seu poder, pode dilacerar seu oponente, cortando e pulverizando-o até que ele... Até que para ele, o único fim possível seja a morte. Quase mais para de Kane já o garoto. Então, o Brock tem dois exércitos ali mais ou menos cheios. Mas eu vou pra cima do Auric agora. Que o bicho tá chato de morrer, viu. O Ipodrão, se você puder bater nessa guarnição aqui, nessa rebelião, agradeço. Só que nem repararem aí nas construções deles. Ó, Lancia de sangue, vocês podem tacar essa cidade aqui, ó. Essas aqui é com... Quatro cidades pra vocês. E se meu negocinho não pegar aqui, eu já entrei pra vocês no próximo turno, né. É... vocês ainda não perderam essa aí, né. Mas o exército de vocês não tá aqui. Nossa, muito horrível a reposição de baixo nesse lugar, hein. velho. Senão eu já tinha ganhado isso aqui. Vamos batalhar com o Gringor. Ele faz três turnos tentando recuperar o exército. Não recupera? Tá, esse exército aqui... Acho que eu já mandei vocês atacarem, né, Gorefang? Não. Vai lá, meu querido. Tá tudo bem protegido aí. Tudo pra dar certo. Essa aranha aracnarok seria muito útil no cerco aqui, hein. Acho que eu vou pegar ela só por enquanto. Ou, na verdade... Não, acho que eu vou guardar a ponta zero lá mesmo. Senão... Nossa, um turno pra recrutar os orcs negros já é uma grande? Aí sim. Vamos pegar só uns rapazes aqui pra atrapalhar. Na verdade os rapazes não, porque... Esse tem muito orc negro, né. Vou pegar dano perfurante aqui. Se bem que... Esse aqui também tem dano perfurante. Pronto. Só pra ajudar aí na... Defesa. Se der tempo, deu. Se não deu, paciência. A gente defesa porque a gente tem. Achei que vocês ia atacar o Covil ali, mas... Não manda eles atacar. Inglato. Olha o Cebolinha Calango. Falando ingrato. Eu acho que eles estão tentando ir pra Torre Dourada. Antes que ela termine de conseguir a guarnição. Mas não vai dar tempo. Vai terminar de conseguir a guarnição agora. Então adeus, adeus, corte de líbaras. Vocês vão morrer. Mas esse orc selvagem é muito engraçado, velho. O cara usa uma tanguinha e um puta machado de duas mundas. É o clássico bárbaro de RPG de mesa. Bom, aparentemente o Wicked Gah tá saindo da toca dele ali, ó. Tá na provis da Tileia. Não é o Wicked, né. Mas é a facção dele. Então ele tá se mexendo. Achei que ele tava parado ali. Os Skames parece que tem medo de se expandir, né. No Velho Mundo. No Novo Mundo eles funcionam de boa. No Velho Mundo parece que eles nem se mexem. Só pegam normalmente a província que eles começam e para. Que bom, uma coisa que eu nunca via antes, né. Era o Belegar pegar oito picos. Isso aí eu já vi acho que umas duas, três vezes nas minhas campanhas. Só que o Quick pegar oito picos nunca aconteceu. Porque ele não chega lá. Ele não se mexe. Infelizmente. Pô, a Gorefang. Isso aí, mano. O cara aqui é Hirn sendo Chatonilda. Eles estão recrutando matadores agora. Estão muito tempo vivos já. Só queria que meu nariz voltasse a funcionar porque tá difícil, viu gente. Vai, vai, vai. Pou. Aí, garotinha. Isso aí, mano. Level grátis pra vocês aí. Durbok. Bom de agora. É que eu pego várias sugestões de nomes pros meus personagens de RPG de mesa. Aí, ó. Feroz Catarro. Quem não quer o nome desse no personagem? Comitrol. Quem não quer também o nome desse? Espero que seja no sentido de se alimentar aquele Comitrol. É, não deu tempo de construir o exército. Também não destruíram ali o exército que eu pedi de passagem do Orque Negro, né. Mas de boa. Cada dois de cogumelo eu já li. É, eles tem muito Orque Negro. Mano, como, né, velho? E agora não tem ninguém por perto pra ajudar aqui. Só se... Ah, não vai dar pra recrutar porque tá sob cerco ali. Bom, eu já alcanço a casa de Hírculos, então vamo lá. Se pôr lá e ocupar. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Vamos ver se fisicamente nos combate durante as batalhas. Repara esse daqui. Pode tirar esse. Coloca... Coloca o Javali, pra você ficar estilosão no Javali. O Javali de Guerra é um animal teimoso e feroz. Uma criatura durona que tem um temperamento infame, além de ser estrondosamente flatulenta, imprevisível e perigosíssima. Na verdade, faz o contrário. Tira esse daqui. É mais importante que eles tenham dinheiro pra me dar dinheiro. Que eu tô ganhando 1.200 de vassalo. Quantos vassalos eu tenho? Que eu não contei, né. 3, 6, 8. Caraca, velho. Tô quase tendo tanto vassalos quanto a minha campanha do Sigvald. Será que o Auric vai querer me interceptar se eu chegar muito perto? Acho bem difícil, mas vamo lá. Coloca... Reconhecimento de novo. Continua machucando as muralhas aí. Pra facilitar nosso cerco. Se eu colocar do lado de fora, não tem nada que conseguir recrutar. Porque tá tudo nas construções de Pinhasco Negro. Se eu construir aqui embaixo... Dá tempo. Deixa eu construir alguma coisa de exército, eu acho. Mas eu não quero perder a cidade de graça. Coloca isso daqui, isso daqui, isso daqui... Bom, tem bastante slot de recrutamento aí. Qualquer coisa que demore um turno. Vamo lá. De preferência, muito dano perfurante. Pega umas duas carruagens aqui também. Vamo lá. Gringor, acho que a gente pode já fazer seu cerco aí. Ixi, já deu uma hora aqui agora que eu vi. Tô brisando no time aqui. Vamo, tudo machucado aqui a cidade deles. Vamo só atacar. E agora eles tão sem cidade. Vou spoiler e ocupar isso aqui. Escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana. Ele já contou com diversos donos no passado. Coloca isso daqui, repara. Vou tirar essa aqui pra pegar a reposição. Vamo só aguardar aí agora... Eles chegarem aí com os exércitos sem... Quer dizer, com os senhores sem cidade. Vamo colocar o chefão do arrastão pra fazer a manutenção do exército. O chefe que tem a profunda lealdade do seu arrastão não tem que se preocupar com as chatices como tem nesse acampamento, já que eles lutarão por ele até o fim. Vamo colocar aqui. Nossa manutenção tá custando 3 mil. Não é muito, mas também não é pouco. Bom, você agora vai tirar um desses goblins aqui. Pega sua aranha aracnarok. Coloca... Berrante. Pra ajudar os goblins a não fugir tanto. Poxa vida, meu. Será que eu vou perder a pinhaça com o negro? Pode ter apoio de magia, né, velho? Ele só tem o senhor aqui, o sangue bicho. É difícil, velho. Só arque negro não é pouca coisa, não. Estou agora praticamente pensando em deixar um senhor parado ali, porque... Não é possível, velho. Toda hora vem essa rebelião mega roubada. Segunda vez já, né? Não é possível. Porém, não espere tanto seu reino. Não espere tanto seu reino. Bom, você... Pode ir vindo pro Kara-Kirirny. O seu exército, Bogirub Eu vou mandar ele lá pra S Ele provavelmente vai apanhar bastante no caminho Mas eu preciso que alguém vá lá pra eu conseguir transformar em vassal É isso que eu construí um monte de coisas de guarnição Em Penhasco Negro Mesmo assim não adiantou nada Desbravador Sempre há uma luz no fim do túnel E aquilo ali não parece ser um vagalume Passou vários turnos em atitude de usar o subterrâneo Olha o Tarrong aí Achando que vai fazer alguma coisa Enquanto o Gringor Só se ele tivesse exército cheio Aí eu estaria preocupado Mas sem exército cheio Não é preocupação pro Gringor Os dois se matarem ato e dourado Por que vocês não estão se matando? Não estou entendendo Vocês não tem cidade? Vou ficar vagando aí pra nada Será que eles pegaram alguma cidade que eu não estou sabendo? Ah, aqui é dos arqueiros E eles nem saíram daqui, então Nessa três de guarnição O que que tá acontecendo aqui, velho? Era pra estar com outro valsado aqui, né? Mas o Zeg foi se intrometer Como o pessoal tá feiando meus vassalos aqui Eu realmente não queria brigar com outro rei da tomba agora Se puder esperar eu bater aqui no Kruger Seria muito bom Precisava pegar um vassalos lá no deserto Pra ficar pegando essas regiões aí Que não dá pra ficar mantendo É um clima inadequado Muito chato Assim, faz sentido pro jogo ter esse negócio de clima Mas as penalidades é muito horrível Agora espero que vocês usam a esfera aí E usem caminho subterrâneo pra fugir E aí seja interceptado pelo Warfang e morram Um, 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 um Finalmente tá subindo aqui pra atacar a cidade que eu pedi O cara aqui, Hirn, tá se jogando no meio das nossas províncias ali de Barakivar Tá ousado esse Snorri aí, velho Aê, Warfang, moleque doido Aí sim, mano Boa, Warfang Isso é zica, mano Ah, não Ah, não, mano Cara, que essas homensferas só vieram atrapalhar, mano Só vieram atrapalhar Fez cara que azul voltar, mano Caraca, eu não acredito nisso Em um turno eles conseguiram fazer isso voltar Só pra eles não ficarem fortes Já vou lembrar aqui de declarar guerra e mandar o Warfang atacar Se esse cara é forte, ferrou Bom, gente, mas o vídeo já tá meio grande Então vai sair essa parte por aqui Na próxima parte a gente continua aqui atacando a região aqui das selvas do sul Já acho que vai dar tempo da gente destruir o Kroger na próxima parte E se tudo der certo, eu vou transformá-lo em Waverman, vassal Que a gente tá bem perto de pegar as últimas cidades dele Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor Pele de Ferro Com o seu Agão E tchau